Nesta hora, eu vou entrar na palestra para a premiera de Super Mario Odyssey! E 3 dias atrás, o Belga passou ele de novo, e o Belga agora é o recordista mundial da categoria. Ele está jogando na versão 1.0, eu já vou explicar qual é a diferença para vocês. E vai jogar em japonês, óbvio, por causa da caixa de texto, né, tem menos caixa de texto, então é mais rápido. A maioria dos speedrunners jogam jogos em japonês exatamente por causa disso. A versão 1.0, deixa eu passar logo para vocês aqui antes de começar. A versão 1.0, ela é uma versão em que o Mario, ele poderia entrar nas paredes, em certas paredes, ele poderia fazer wall clips, né. Ah, ele vai pela 1.0? Ele vai, ele joga na 1.0 e ele vai fazer esses clips. A 1.2, que é a versão atual, que veio com o update do Switch, ela nerfou esses clips. Então, quem atualizou, não tinha como voltar mais, a não ser que você tivesse a mídia física do jogo, você resetasse o seu Switch inteiro e usasse apenas a mídia física. Então, o que o Nicro fez? Ele tinha digital, ele comprou outro Odyssey, a física, para poder fazer isso, para poder dar o downgrade e jogar na 1.0 para ganhar aqueles segundos ali para disputar o recorde mundial. É... O cara é determinado, ele é muito determinado, assim, ele tem um foco muito grande na parte principalmente do ranking ali, na disputa, ele quer se manter. Então, né, eles fazem de tudo para isso, cara. E lá fora é como o game é mais acessível do que para a gente aqui. 4, 3, 2, 1... Começando agora. É... Uma coisa que vocês vão ver bastante a partir de agora, é que ele vai sair fazendo o que a gente chama de Spin Jump. Ele vai girar o analógico, 720 graus, na cutscene. Quando sair da cutscene, isso a gente chama de buffer, tá? Ele vai botando o movimento enquanto está na cutscene. Quando sai da cutscene, já sai girando. Esse giro vai fazer o quê? Vai fazer com que quando ele der o ground pound, a animação seja mais curta. E o ground pound ele usa para começar o rolamento. O rolamento vocês vão ver a partir do momento em que ele der o ground pound. Ele vai ficar balançando um pouco o controle, e o Mario vai rolar mais rápido. Sim, você tem que balançar o controle, porque se você não balançar o controle, o Mario, ele demora mais. Esse foguinho amarelo que vocês estão vendo, é o que dá o boost. Quando você não balança o controle, ele dá menos fogo amarelo. Então, dá menos boost e vai mais lento. Aí, no caso, ele vai... Se você não balançar o controle, ele vai mais lento. Não adianta. Tem que balançar o controle que nem ele está fazendo. Ele balança até demais. Eu achava que eu balançava muito, ele balança até mais, cara. Não precisa balançar tanto assim, mas é o ritmo do cara, cada um com seu ritmo. Eu não sei como é que ele aguenta, porque isso cansa, cara. Isso cansa demais, gente. Isso cansa muito. Provavelmente, ele vai sair agora com o Spin Jump também. Aí, tá vendo essa animação do Spin Jump? Dá os dashes, vai dominar o sapo. O sapo, ele já vai pulando para a esquerda. Provavelmente, ele vai pegar essas moedas. Ele precisa... Não, não pegou. Beleza? Ele vai fazer a rota sem pegar essas moedas. Porque você tem que ter 200 moedas na run. Porque você vai comprar duas luas no shopping. Ah, ele pegou as outras. Beleza, foi por isso. Ele vai fazer o seguinte agora. Eu já vou explicar as do shopping. Tem que ser muito rápido aqui, gente. Ele vai usar o triplo agora para tentar ir direto para o boys. Vamos ver se ele vai conseguir. Conseguiu. Boa. Esse pull é muito difícil. É muito preciso. É muito preciso. Porque você tem que esticar o cap. E você não pode dar o dive no cap logo direto. Porque senão o Mario não vai pular tão alto o suficiente para poder colar na parede. Ao ponto dele subir a rampa. Então você tem que jogar o cap. Esperar um pouquinho. Dar o dive. E aí o Mario vai pular em uma altura mais alta para poder colar na parede. E fazer aquilo que ele fez. Sobre as do shopping que eu estava falando. Ele precisa de 200 moedas para comprar duas luas ao longo da run em dois shops. Uma vai ser no Dead Kingdom. E a outra vai ser no Snow Kingdom. Então é... Não precisa de tantas moedas. O tanto que você pode pegar até 9.999 moedas no jogo. Tem um cap. E enfim. São pouquíssimas moedas até para a run. Aí ele vai skipar umas cutscenes padrão. Uma pena não ter um modo speedrun, né? No jogo que esquipa automaticamente as cutscenes. E aí ele vai para a primeira... Primeiro skip. Que é exclusivo da versão 1.0. Ele vai esquipar essa primeira lua. Vamos ver se ele vai conseguir. Vai jogar o cap. Eita. Vacilou na primeira. A ideia é esquipar essa primeira lua. Fazendo esse vault jump. Ele vai fazer um vault jump. O vault jump é você... Joga o cap. Dá o ground pound. Começa o rolamento. E aí você é jogado para frente. Que nem ele foi agora. Ele esquipando a ponte. O que que acontece? Por que que é exclusivo da versão 1.0 isso? Porque quando você esquipa nas outras versões. Indo direto para o Dino. Indo direto para o boss. O boss não está spawnado. Você não consegue enfrentar o boss. Então na 1.0 você consegue. Ele vai usar o Dino no trampolim. Para ir direto para o boss. E ele vai conseguir fazer a luta. Porque está na versão 1.0. O boss consiste simplesmente em você dar um hit. No dog. Tira o chapéu dele. Dá outro hit para dominar o dog. Estica. E joga o dog na cara do boss. Ele vai repetir esse processo. Botando o cap do outro lado. Pulando do outro. Porque quando o cap voltar para o Mario. O cap passa pelo dog. Dando um hit no dog. E aí depois ele já domina. Olha lá. Pulou. O cap volta para o Mario. Passando pelo dog. Tirando o chapéu do dog. Ele domina o dog. E faz o mesmo esquema. Três vezes seguidas. Como todo jogo da Nintendo. Três vezes no boss. E aí ele acaba a luta. Foi uma boa luta. Sim. Sim. Eu vi que assim. Os pulos em si. São muito diferentes. Eu tentei aprender sobre eles. E realmente são muito complexos. Tanto que você faz sequências de pulos. Como por exemplo. O spin para o ground pound. Para o hole. Entendeu? Para você conseguir fazer as coisas. E são coisas que acontecem em questão de um segundo. Você tem que fazer três comandos. Que insano. É. O que eu queria te perguntar. Assim. Quais são os pulos mais importantes. Que o pessoal precisa entender. Assim. Tipo. Quando você falar. Tipo. Ó. Esse é um triple. Por exemplo. Quais são os pulos mais relevantes. Que eles tem que entender. O vault foi aquele que. Ele usou para esquipar a ponte. Que eu avisei. Você bota o cap. Faz o rolamento em cima do cap. Ele. O Mario dá uma cambalhota. Esse aí é o triplo. Normal. Padrão. Como tem também no Mario 64. Então. Não tem nenhum mistério. É. Existe um pulo. Com o cancelamento. Do cap. Que. Ele vai fazer. Provavelmente. Deixa eu ver. O primeiro pulo. Que ele vai fazer. Isso na rota que ele faz. É em Wooded. Eu acho. Então. Como é que funciona. Ó. Ele estava rolando ali agora. E ele cancelou a animação do rolamento. Jogando o cap. No globo. Você faz isso. Apertando o botão de pulo. E apertando o botão de jogar o cap. Ao mesmo tempo. Enquanto você está rolando. Quando você faz isso. Pro lado. Fazendo. Noventa graus. Né. Quando você faz isso. Pro lado. O Mario. Ele mantém. A famosa. P speed. Vamos dizer assim. Né. Ganha um boost. De meio. Ganha um boost. Mas mantém o boost. De velocidade. Do rolamento. E você consegue. Cancelar. E aí. Ele emenda um triplo. Então. É. Não tem nome. Específico. Para isso. Mas é. É simplesmente. Cancelamento. Com um pulo triplo. Ele vai fazer isso. Em alguns momentos do jogo. Um triplo. Com dois escarpados. É. Então. Exatamente. E. Aquele pulo do chapéu. Que eu falei. No início do jogo. Que você tem que esperar. Às vezes. Às vezes. Ele vai jogar o chapéu. Esperar um pouquinho. Essa espera. Para dar o dive. No chapéu. Para ter o pulo duplo. É exatamente. Para o Mario. Poder pular. Mais no centro. Do cap. E ele atingir. Uma altura maior. Podendo assim. Alcançar. Alturas que ele não alcançaria. Normalmente. Se ele fosse. Só. Machar o botão. Para cima do cap. Entendeu. Ele tem que ter uma paciência ali. Bem. Aí. O famoso Sand Kingdom. Do down left. Do nosso querido spec. Ele vai rolando. Até a fonte. Vai dar o dive. Vai pegar em cima. Ali no palácio. E aí. O down left. Vem agora. Ele segura para baixo. Um pouquinho para a esquerda. E ele vai cair rolando no cano. Você rola no cano. Não porque. Você vai cair mais rápido. Mas porque. A animação do Mario. Entrar no cano. É mais rápida. Quando você está rolando. Se você. Se o Mario. Entra. Andando. Então. Se você entra rolando. É quase que instantânea. A animação. Então. É por isso que. Ele vai sempre entrar nos canos. Quando puder. Rolando. Aí. Existe uma. Escondida na duna. Que é mais por. Referência. Não. Acredito que ele esteja usando. A vibração no controle. Você consegue pegar essa lua. No casual. O controle vai vibrando cada vez mais. À medida que você vai chegando perto da lua. Ele agora vai fazer o do gelo simples aí. Com o backflip. O backflip. Né. Vocês que estão acostumados a assistir. A run de Mario 64. Esse. Esse corte de momentum. É usado com somersault. Né. Aquele de. A. A. O side. O side. O side. O side jump. Né. Que. Ao invés do backflip. Mas no backflip. É mais rápido no Odyssey. O que ele fez aí agora. Foi o seguinte. Para quem não entendeu. Ele jogou o cap. Para cima. Deu dois dives. E pegou a lua embaixo. O cap. Ele ainda estava em cima. Quando ele balança o controle. O cap. Ele vai. E atinge a coisa que está mais perto dele. Que no caso. É a bala que estava em cima. Então ele consegue subir. Sem ter que subir pelo gelo. Normalmente o pessoal subia pelo gelo. A gente chama isso de dream stretch. Foi o cara que achou essa estratégia. Você joga o cap. E depois você balança. Depois que você pega a lua. E o cap alcança a bala. Fazendo com que o Mario suba. Já capturando a bala. Isso ganha uns 10 segundos. É. É um ganho bem importante ali. Aí agora vocês vão ver. É. Que é exclusivo também. Dá 1.0. Foi nerfado na 1.2. O clipe. Que ele vai fazer. Na verdade dois clipes aí. Ele vai fazer um reto. Ele vai pegar as moedas. Isso. O clipezinho agora. O clipe funciona como gente. Ele cola na parede. Dá o ground pound. E faz o cancelamento do roll. Aquele cancelamento que eu falei. Apertando o botão do cap. E o pulo juntos. Para manter a P speed. Essa P speed. É o suficiente. Para o Mario clipar. Na parede. Então ele consegue fazer isso. Infelizmente foi nerfado na 1.2. Então né. Só a galera da 1.1 consegue fazer esse clipe. Ele pega essas duas luas. Esse goldzinho extra. Exatamente porque ele precisa dos 200 de gold. É. Só dar um toque para a galera. É. O. O Igão né. O Cincy. Ele. Você ainda está no top 100 né. Do Odyssey. Cara. A última vez que eu chequei. Olha. Eu não lembro. Mas acho que é 60. Não. Não lembro. É. Não sei se. Como é que está a ladder board. Mas assim gente. O Cincy corre o jogo né. Por isso que ele entende tanto assim da rank. Né. E é por isso que a gente chamou ele. Já sofri um bocado nesse joguinho aí já. Agora ele vai em direção a. Sem nem explicar aquele negócio ali. Desenhado. Aquele quadrado desenhado. Com um espiralzinho ali. Ele só encosta a bala ali. E o Mario automaticamente já. Cola na parede. Fazendo wall jump. E podendo pegar aquela lua. Aquela lua ali é interessante por quê? Porque para pegar ela. Você tem que fazer toda uma dungeon. Para sair ali em cima. Só que daquele modo ali. Você consegue esquipar toda a dungeon. Que você tem que fazer. E ir direto. Uma coisa que vocês vão perceber agora. É que. Ao momento em que ele saiu lá da. 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 Dá o. O ciclo do periquito. Esse periquito que você está vendo aí na tela agora. É. Ele encontra esse periquito aí. Exatamente. Por causa. Da sala que ele sai lá atrás. Do. Do baú do tesouro. E ele consegue pegar esse periquito. Junto com essa lua. Do. Dos outros pássaros. Do que? E isso aí. E ele pegou o número suficiente de luas no mapa. Vai direto para Odyssey. E já vai para o próximo. E esse foi o Sand Kingdom. Sim. A curiosidade sobre esse mapa. É que ele é o mapa que mais cansa na run. Porque é o mapa que o Mario mais tem que rolar. E. Quanto mais o Mario tem que rolar. Mais você tem que balançar o controle. E como é o segundo mapa da run. Você já começa a run cansado. Fica aí a curiosidade É uma guerra de stamina Principalmente que você é obrigado a fazer Motion movements Tem que ter que imbalançar o controle É pesado Ele agora vai pro Lake Kingdom É um mapa muito curto Porque ele vai fazer o boss E o boss dá uma multi-moon Que são 3 luas E já precisam de poucas luas Então vai ser uma parada bem rápida Não tem mistério Eu vi que ele deixou de pegar uma lua No primeiro mundo Por causa do skip que ele fez com o vault jump Onde ele compensa isso? Ele compensa no primeiro mundo mesmo No primeiro mundo ele, não sei se você viu Ele desce na cachoeira Tem um tesouro Que o pessoal não pega na run que eu faço Por exemplo, dá 1.2 Ele pega aquele baú do tesouro Lá embaixo da ponte E ali compensa A lua que ele esquipa Aí no caso ele joga E ele tem que balançar um pouquinho o controle Pro cap alcançar o zíper Ele vai dar agora um dive na água O dive é importante por quê? Porque o Mario já afunda Se ele só cair reto O Mario não afunda Se ele mergulhar assim O Mario afunda É importante pra já Cair do lado do peixe E ele dominar o peixe Já acelerando o processo Ele agora vai pegar do lá Pra espadrão Vai reto Sem mistério nenhum Eu acho muito legal Essa parte que você usa o Kevin Pra pegar os bichos Que todos os bichos que ele domina Ele fica com o bigode do Mario Fica Não adianta Toda vez eu dou risada Toda vez Não adianta Já vi você correr esse jogo Dezenas de vezes E toda vez eu rio Isso que vocês estão vendo Ele fazer com o peixe Dar essa giradinha Que vocês vão ver agora Subindo Você aperta o botão Do pulo e do cap Ao mesmo tempo Ele dá essa girada É o movimento mais rápido Ele agora vai dar Um pulo triplo Ou não Vai dar um dive Beleza Vira a bunda pro boss Backflip Ground pound Ele joga esse cap Que é pra se manter no ar Mais tempo Quando o Mario joga o cap Ele se mantém no ar Um pouco E é o suficiente Pra pegar a hitbox Na hora que o boss sai A luta foi perfeita A luta foi 100% E ele faz isso Duas vezes Ele começa com O dive na cabeça E depois ele faz Esse processo de Vira a bunda pro boss Backflip Ground pound Joga o cap Pra se manter no ar E dois hits Aí ele pega a lua A multimun Então tipo O mapa já é curto Você pega três luas Já num boss Já acabou Ele só vai direto pra Odyssey Agora E já vai Passar pro Uded Lembrando pra todo mundo Que tá assistindo Cada vez que você vê o Mario Dando uma giradinha E um ground pound O player Ele tem que fazer isso De uma maneira Em que ele tem que girar O analógico 720 graus Ele tem que girar duas vezes O analógico Pra isso acontecer E a curiosidade E a curiosidade fica Na parte que Às vezes ele dá o dive E ele tem Aproximadamente Menos do que um segundo Pra fazer esse 720 Ou um segundo No máximo Dependendo da altura do Mario Então você tem que ir Então você tem que ter ali Um treino Uma precisão Uma coisa assim Uma destreza Acima do normal Pra fazer esse tipo de coisa Da maneira que o Naico Tá fazendo E envolve muito treino Muito treino O Uded é um dos mapas Mais legais da Run Tem bastante lua legal Pra se fazer Vai ter a primeira lua Do Shop Ele vai sair agora Direto pegando uma pedra E dando na cara Do coelho Porque é a forma mais rápida De você capturar esse coelho Que também dá uma lua Isso que ele fez Foi jogar a pedra antes E ele pegou uma pedra Que tava embaixo No momento em que Uma pedra Clacha com a outra História de uma vez só Por que ele tem que fazer isso? Porque se ele for Dar hit com o Cap Ele tem que dar Quase muito hit com o Cap Pra quebrar a pedra E obviamente isso Quanto mais hit Mais tempo E não é o ideal Pra speedrun Então ele já joga a pedra Que é pra dar Um hit só na pedra E pegar a lua direto Certo Parece que O que eu falei O Guerra tá um pouco Atrasado em relação a nós Eu acho que Vai precisar dar uma Adiantada Eu lembro Que você não corre Só a N% Você também sabe A outra categoria De 500 e tantas luas Qual que é a diferença Principal delas? A N% Até pela galera Da comunidade É a mais competitiva Porque é a mais fácil De você aprender É a mais Tipo O pessoal que quer Começar no jogo É que o pessoal Vai ter mais acesso A categoria de 500 e 3 luas É uma que dura Por volta de umas 3 horas e meia 4 horas Então imagina você Balançando esse controle Por 3 horas e meia 4 horas Super gostoso É Então Então é realmente Push fortes Assim Sabe Pra galera que Cara Gosta muito do jogo E tá ali Querendo Apresentar mais Na parada Isso que ele tá fazendo Só falar Vai da bala Esse ciclo que ele tá fazendo É o seguinte Se ele demorar Pra pegar essa primeira lua Ele não consegue fazer O que ele vai fazer Aqui agora Quer ver Vai pular Jogar o cap Beleza Ele conseguiu Ele não conseguiria Fazer isso que ele fez Na segunda Por causa do Nivelamento da água Da altura da água Então ele tem que pegar A primeira lua De maneira muito rápida Pra poder fazer Aquilo que ele fez Na segunda Essa subida aí É uma subida Que requer Uma player skill Muito boa Porque você tem que Mover a câmera Enquanto você sobe E essa movida De câmera pra cima Que ele fez Faz com que Esse bichinho aí Spawne mais rápido Se você sobe Sem mexer a câmera Esse bicho não spawna Então gasta mais tempo Então você tem que Mexer a câmera Enquanto você tá subindo Ali em lugares assim Tipo Porra Bem Bem difíceis De você É Vamos dizer assim Subir sem cair Porque é Bem apertado Aí ele vai dar Um pulo triplo No caso ele foi Bem Fominha Ele poderia ter Indo um pouquinho Mais pra trás Acabou tomando Um dano do poison Mas o ideal ali É um pulo triplo E um dive Na cabeça da planta Aí ele vai fazer O bonk É intencional Esse bonk Na parede O bonk é quando Você bate a cabeça Na parede Tá pessoal Ele dá esse bonk Intencional Que é pra poder O Mario Quando volta do bonk Já pegar a lua Agora ele vai pro pulo Que é um pulo Mais difícil da run Que ele vai A última vez que eu vi Ele fazendo Ele fez com o spin jump Então o que ele vai fazer Ele vai ficar girando 720 Já na cutscene Vai dar o ground pound Pra baixo Pra nós aqui Vai rolar Pra poder fazer Vai rolar pra esquerda E vai dar o pulo triplo No cancelamento Perfeito Esse é o pulo mais difícil Que envolve mais técnica E agora ele vai do triplo Padrão Pulo duplo Vai na nut Perfeito também Ele não tomou O bonk da nut Tem que ser num pixel Muito delicado ali Pra ele não tomar O bonk da nut Porque se você rola Na noise Naquela noise ali O Mario Ele toma o bonk Ele bate a cabeça E fica stunado Se você cola Se o dive É perfeitamente Do lado da noise E ele joga o cap Ele teve uma animação De jogar o cap ali Mas é muito curta Ele consegue quebrar a nut Sem tomar o bonk Aí é motion Balança um pouco Pro bicho ele mais alto Gente Esse bicho ele vai mais alto Quando você balança o controle Você tem que balançar o controle Se não balançar O bicho não sobe O tanto que ele tem que subir Como é que é assim? Se você não balançar O bicho não sobe É Se não balançar O bicho não sobe Cara Full capa pride mesmo Então beleza Comigo é assim Bom saber Esse boss aí Não tem muito mistério Ele vai fazer a mesma coisa Com o dog Deixa o cap do outro lado Pra quando ele der o backflip O cap voltar Atingindo o boss Tirando o chapéu dele Porque a maioria dos bosses Você tem que tirar o chapéu primeiro Pra dar um hit na cabeça Muito bom Ok Comparado ao seu Pacense Como é que ele tá? Olha ele tá bem Ele tá bem Ele tá bem Aí vocês teriam Só pra dar uma noção Pessoal Cara Eu sei que o tempo É maior que o dele Obviamente Mas é só pra o pessoal Ter uma noção Da diferença Entre tipo Tem mais de mil pessoas Tem quase duas mil pessoas No leaderboard Pela pace Eu estaria aí Por volta de uns 22 Ele tá em 19 30 É exatamente Pela pace E essa pace Galera Vem dos pequenos detalhes Vem exatamente Desses Spin pounds Esses spins Com ground pound Com os dives Etc Esses cancelamentos Esses pequenos movimentos Esses pequenos detalhes Somados Cara Dão essa diferença Exatamente essa diferença Que o cara tá lá Brigando pelo top do mundo Sabe E enfim A minha pace De youtuber Pelo amor Agora o jogo Vai dar um gebaited Vai falar que você Tá indo pra metrô Mas você não vai pra metrô Você vai enfrentar O Bowser agora O Bowser ele vai parar A Otis aí no meio do caminho Vai querer trocar uma ideia Com o Mario E aí vai ter a briga A fight consiste no seguinte Ele vai pegar Vai começar a luta Rolando em direção ao Bowser E Ele vai apertar o botão do cap No exato momento Em que o Bowser joga o chapéu Fazendo com que ele consiga Colocar o chapéu na hora Ele conseguiu Beleza Ele vai pra trás do Bowser E jogar o Bowser no meio da arena Por quê? Porque o Bowser Ele vai andar menos Em direção A plataforma que ele tem que ir Tá vendo? Ele andou menos Foi só um pulo A plataforma scriptada, né? É, exatamente No caso ele deu Desculpa gente Agora ele deu o backflip E ele joga o cap Exatamente no momento Em que o Bowser vai jogar o chapéu É o mesmo esquema Ele joga o cap No momento Em que o Bowser joga o chapéu Pra ele dominar o chapéu na hora Perto do Bowser Porque se ele dominar o chapéu Longe do Bowser O Bowser pula Se o Bowser pular É uma perda de 30 segundos 20, 30 segundos no mínimo Assim Então é É Cada erro nessa luta É É uma punição assim Muito severa Muito grande Então essa luta tem que ser Bem treinada Bem treinada E ele treinou bastante Aí fez a luta perfeitamente Agora pra mim O melhor Né O Uded era um dos melhores Esse daí pra mim É o melhor mapa Porque ele tem menos downtime Ele tem menos cutscene Ele tem menos lenga-lenga Aí é Tira o porrada e bomba Vai direto Ele vai começar Provavelmente com o spin pound Começou Ele vai fazer agora O skip Do Do periquito Né Do urubu Que rouba o cap Tem um urubu nesse mapa Que rouba o cap Pra ele fazer isso Ele tem que passar Por esse lado esquerdo Do mapa E o que ele fez ali Foi o skip Da árvore Que é uma árvore Que os devs Não fizeram De uma maneira Em que Os players casuais Vão tipo Ah, vou olhar pra essa árvore aqui Vou usar ela pra Pular em tal lugar Não Você não consegue subir Nas folhas De uma maneira Bem sólida Vamos dizer assim Entendeu Tem pixel certo Pra subir na folha E ele conseguiu De maneira perfeita Ali, né Fazer essa meme tree Que a gente chama de meme tree Podendo fazer o skip Do urubu Até aí Tá tudo de boa Ele vai dando uns dives E pegando as luas Que ele tem que pegar Tranquilamente Esse é o urubu Que ele esquipa Ele ativa Ele sobe do lado do urubu Ali, por quê? Porque ele ativa a luta Quando ele ativa a luta Ele pode andar Tranquilamente pelo mapa Sem correr o risco Sem correr o risco do urubu Pegar o cap Porque a luta Já está ativada E quando a luta Está ativada O urubu Ele não rouba mais o cap É como se ele já Tivesse roubado Vamos dizer assim Aí ele faz o jogo de câmera Que você tem que fazer Durante o backflip O que ele vai fazer agora É algo bem legal Ele vai dar o triplo Na folha Vai dar o dive Agachar Não tomar o hit Do fogo É E vai dar agora O spinpound Para baixo da ponte Perfeito Vai subir a ponte agora Nossa Eita Foi quase Eita Tá Deu bom Deu bom Deu bom Ele costuma subir Isso aí Sem dar o wall jump Parece que não foi Tão safe dessa vez Mas ele conseguiu salvar Então perfeito O mapa foi perfeito Foi ótimo Sem muitos problemas Galera O ritmo é esse mesmo Cara Esse mapa é um ritmo Bem frenético Bem Bem tenso Cara Eu juro que eu tento acompanhar Mas é bem difícil Se eu for explicar Cada lua Fica Não Eu tô Eu tô quieto aqui Porque eu tô com certeza Que eu não consigo Agora Até dá pra respirar um pouco Ele vai finalmente Pra metrô Não é mais G-Bated É o G-Bated Do G-Bated E metrô tem duas fases Tem a fase da noite E a fase do dia A fase da noite A gente começa Pela fase da noite Onde tem uma minhoca Um minhocão ali no prédio E ele vai fazer um skip De toda uma cena Primeiro tem esse primeiro skip Do zip Que é um pulo triplo Muito arriscado Mas que ele conseguiu fazer Com eficiência Nossa E agora vai ter o segundo skip Da parte dos tanques Que você domina o tanque De guerra E vai avançando Então ele esquipa Toda essa parte Fazendo esse wall jump Aí Vai pegar essa lua Da construção A ideia A ideia agora Que ele vai fazer É o seguinte Ele vai subir no prédio Novamente Vai fazer o rolamento Vai usar o Goomba Deixa eu ver se ele vai conseguir Usou o Goomba Pra dar o dive E pegar o zip Isso é perfeito Cara Caramba Rolamento Mantenha o P-speed Galera Uma coisa que eu não falei Curiosidade Pra você manter o P-speed E manter a velocidade No Mario Odyssey Você sempre tem que pular A ideia é você sempre Tá pulando Então você vai ver Que ele tá pulando Às vezes Depois do rolamento Mesmo sem ele cancelar O rolamento Pra manter a P-speed Ele tem que pular Se você não pular O Mario perde velocidade Agora ele vai fazer Ele vai fazer o skip Onde ele vai dar Um long jump E vai dar um pulo duplo Com cap Onde ele vai realmente Dar o delay Jogou o cap Deu o delayzinho E deu o dive Perfeito Conseguiu dar o skip E não ter que passar Por todo um outro processo De subir nos paus Ali pra Enfim Fazer da maneira casual Agora ele vai direto Pra minhoca A minhoca Ele tem que dominar O tanque Vai dar um hit Provavelmente na cabeça Primeiro É exatamente No meio E na bunda Agora ele vai colar No cantinho Depois que dá os hits No boss Porque isso é padrão Se você acerta Todos os Todos os pontos Do boss De maneira rápida O boss Vai sempre agir Dessa maneira Que está agindo agora Então ele fica Exatamente nesse canto Que é pro boss Andar o mínimo possível E já voltar pra parede Fazendo com que a animação Seja mais rápida E agora ele vai estar Num momento em que Ele posiciona o boss Onde em qualquer lugar Que tiver Do mapa O boss vai pra ali Então ele já posiciona o boss Naquele lugar Que é pra evitar Que o boss Ande mais do que o necessário Agora ele vai dar Um hitzinho Anda Hitzinho Anda Hitzinho Anda Hitzinho Pra pegar o timing Ótimo Conseguiu Aí o ideal É fazer em dois ciclos E foi exatamente O que ele fez Então a luta foi perfeita E tá aí o minhocão Vai pegar agora Multimun E ele vai pra parte do dia A lore do jogo A gente acabou nem falando Sobre isso A lore do jogo Vou tentar passar bem rápido Bowser sequestra Peach Né É uma novidade Na porra Primeira vez Acontecendo No negócio da Limpeno O Bowser sequestrar A Peach Mas o Bowser Ele quer casar com a Peach Então ele vai em todos os mundos Pegando uma coisinha De cada mundo Pra montar A festa de casamento Né E o Mario vai Tipo Curando os mundos Pegando de volta As coisas Pra ir Enfrentar o Bowser Depois O que ele vai fazer Agora é deixar o Cap Do lado do Zip Pegar a lua Balançar o controle E o Cap Vai pegar o Zip Aí perfeito Ele vai fazer o skip Agora Que ele vai ter que Presta atenção no Runner Agora Ele vai virar o controle Olha como é que ele vira E vai usar o analógico Pra esquerda Pra poder pegar a lua Com a moto Ele não conseguiria fazer isso Se ele não virasse o controle Daquela maneira ali Que ele virou Que vocês viram Agora ele vai jogar o Cap Vai usar o motion Antes de pegar a lua O Cap já tá indo Em direção ao pino E ele já usa o pino Pra ir do lado Do carinha aí Do depressivo Que a história desse cara É que ele é um cara Pô, essa cidade aqui Pô, mó deprê E tal, não sei o que Você me ouviu Toma essa lua aqui Por me ouvir Aí ele dá a lua pro Mario Olha só Esses caras que ele conversa São também os que vão tocar depois? Não, não, não Não é esse Não é esse Esse é um cara casual É, casu Casu da cidade Ele agora vai usar O waypoint Que ele pegou na noite Na parte da noite Pra subir no prédio Provavelmente vai fazer um cancelamento de roll aí Pra entrar em direção à lixeira Fez Usou o triplo Padrão E vai pegar essa lua Da lixeira Ele já vai cair daí Usando um dive Pegando uma lua que tá mais abaixo É bem arriscada essa lua Porque se ele errar, meu amigo 10 a 15 segundos pra mais Assim Então é Ele conseguiu Como você consegue bufferar os comandos Pra quem não sabe bufferar É você simplesmente inserir comandos no meio de uma cutscene Ou de uma animação Como por exemplo pegar uma lua Quanto você consegue O jogo é muito permissivo nessa parte Ele deixa você acumular comandos muito fácil Cara, eu nunca tive problema com um buffer A galera que corre não tem problema com buffer Então é tipo Acredito que sim Acredito que Tenha um range muito grande Sabe Não é algo que você tem que Chegar e ficar É Milissegundos antes da cutscene Pra Pra dar o buffer Você já pode começar a fazer isso A Cerca de Sei lá Cinco segundos pra mais Às vezes Caramba É É bem É bem grande a janela É bem leniente, né Ó, legal Essa sala contém duas luas Ele vai pegar a segunda agora Perfeito Provavelmente vai sair com o spin agora Pra manter o speed ou não Só foi com o rolamento mesmo Tudo bem Agora ele Eu vi ele fazendo dive spin Não, não fez Só fez o dive Ele tem mudado certos detalhes na run dele Isso é até legal São esses detalhes que fazem aquela diferença de um, dois segundos que vão acumulando, né Como todos os speedrunners sabem Aqueles dois segundos que vão se acumulando No final das contas viram um minuto, dois, três E aí ele fala com a prefeita da cidade A prefeita da cidade é a Pauline Pra quem não sabe A Pauline é a primeira princesa da história do jogo do Mario Que é aquela princesa que o Mario salva com Donkey Kong E ela é a prefeita dessa cidade Ela pede pra você falar com os músicos Pra ter o festival da cidade E aí ele fala com bateria Ele não vai precisar falar com todos Vai falar com baterista Agora vai falar com o famoso O-Tap Que é um bicho que... Um bicho É uma pessoa que quando você fala com ele Ele... A primeira palavra que ele fala é O-Tap Então isso virou um meme na comunidade E a gente chama esse cara de O-Tap Agora ele pegou a última lua desse mapa Ele vai usar o waypoint pra Odyssey E vai embora desse mapa e tá finalizado Esse mapa é... Ele é bem famoso por matar a run das pessoas Porque tem muitos detalhes nele Tem muito lugar pra você dar bonk E... Enfim É um mapa que o pessoal ainda tá pra maestrizar Tá pra maestrizar Os outros a galera já tá tipo assim Ok, acho que aqui em termos de otimização Com o que a gente tem, né De clipe de... Sem glitch, né Vamos tirar a ideia de que a gente pode achar mais glitch no mapa É... A otimização com que a gente tem Metrô é o mapa que ainda precisa Mesmo assim, otimização de movimento Sabe? Além dos glitch Ele agora vai pra Snow Snow é um mapa extremamente delicado É curto Mas é extremamente delicado Porque o terreno não é dos melhores Tem muitos morrinhos Tem muita coisa pra... O cancelamento do roll e etc Atrapalhar a movimentação do Nicro, né Então é assim... É um mapa bem delicado O frio Sim, o gelo... No caso, esse gelo aí Essa neve Ela não faz o mar escorregar Tá? Ele vai fazer um skip agora Que é um skip extremamente difícil Extremamente arriscado Ele tá posicionando a câmera direitinho Pra ver se ele consegue Usou o vault jump Que é aquele jump lá do início do jogo Que eu falei pra vocês Conseguiu É um dos skips mais difíceis do jogo Ele tá de parabéns Porque isso daí é muito difícil Ele conseguir de first try Isso daí E agora ele vai falar com o Captain Toad O Toad, ele... Por motivos obscuros Ele tá no meio Da neve Fazendo sabe-se lá o que Ali Enfim, ele vai falar com o Captain Toad Vai pegar a lua com ele E são essas duas luas Que ele vai pegar aí fora O resto Ele vai pegar dentro da cidade A cidade que vocês já vão ver Em instantes Ele vai descer rolando aí Vai dar um pulo duplo Provavelmente Ele deu triplo mesmo Ele tá usando triplo agora Ele cancelou O rolamento Porque se você não cancela o rolamento O Mario pode dar bonk Nesse túnel Então ele tem que cancelar o rolamento Pro Mario não dar bonk Pulo triplo Vai pegar agora das caixinhas ali Padrão Vai já sair no dive Ele agora vai pegar do tesouro em cima Perfeito Conseguiu subir de primeira Olha Eu não sabia que na subida você conseguia abrir já o baú Aí ele vai... Não, é depois É depois que ele volta aí pro outro É porque ele balança o controle O cap ele atinge O baú Se ele balançar o controle Agora ele vai fazer a sala dos Goombas Dos Goombas não Desculpa Do Poison Isso daí ele tem que fazer rápido Porque não tem... É um ciclo só E ele conseguiu Que é pegar o pulo triplo Com o momentum Do bicho assoprando na madeira Isso é muito difícil de fazer Ele conseguiu de primeira também Vai dominar o bicho agora Ele tem que matar todos esses bichinhos Os spikes, né? Pra poder ativar a lua Conseguiu Isso aí é de boa Vai pegar a lua Mais uma animação Tem muita animação nesse jogo E... Inicialmente eu até achava ruim Esse downtime Mas depois que você para pra pensar É um momento que o runner tem pra descansar De balançar o controle Então ajuda, sabe? Dá um... É tipo, ele pode respirar É Parabéns, você tem 20 segundos É tipo isso Agora ele vai pra sala dos Goombas Ele tem que dominar 4 Goombas Pra fazer... Ativar o botão E liberar a primeira lua Essa parte é bem legal Ele faz... Lembrando, gente Ele usa o cancelamento do roll Também pra captura Você captura o bicho mais rápido Quando você cancela O rolamento Agora é engraçado Agora é engraçado que ele fica tão rápido Que ele tem que esperar o... A estalavetite cair Pra ele poder pegar a lua Sim, é, exatamente Aí esse gelo, Hugo É o gelo que o Mario escorrega mais Ah, tá Esse gelo que ele tá pisando agora É onde o Mario tem dificuldade de andar E o Goomba não tem dificuldade de andar Por isso que o Goomba tá ali Que é pra mostrar pro player casual Que tipo, ele pode dominar o Goomba Andar normalmente Que o Goomba não patina no chão Em resumo, eles deram uma utilidade pro Goomba Sim, exatamente Eles deram uma utilidade pro Goomba Agora ele vai voltar Vai pegar do shopping A segunda lua do shopping E é a última, né Aquele skip que ele fez Pegando aquela primeira lua lá Ele skipou a última lua desse mapa Que é o que eu faço na minha rota Que é na terceira sala Na sala de vento Ele não vai precisar fazer Porque ele pegou aquela primeira lua Já vai direto pra Odyssey E vai passar pro próximo mapa O próximo mapa vai ser Seaside Que é o mapa da praia Engraçado, uma curiosidade Que o Naikro, ele é que nem eu Ele usa a mesma roupa Todo dia em casa pra fazer run E usa a roupa pra ir no evento Pijama Pelo amor É o uniforme O uniforme oficial de Speedrunner De Mario Odyssey É o pijama Ai caramba É pior que aquela sua blusa preta Eu tô com o uniforme E eu tô com o uniforme agora Você não tá entendendo Eu tô aqui vestindo a camisa Tô aqui com o meu uniforme Bem, esse mapa aí Ele vai começar olhando já pra trás Virando a câmera Dando o triplo Vai pegar a primeira lua do jogo Fazendo esqueminha de Dá o delay no dive Pra poder alcançar uma altura maior Só assim ele consegue pegar essa lua Ele vai rolar no cano Por causa da animação que eu falei Tá vendo? Ele entra instante no cano Vai dar o dive Pega a lua escondida Dando o Spin Jump Porque a animação é mais rápida Do Ground Pound E volta rolando no cano de novo Por causa da animação O que ele vai fazer agora é bem legal Ele vai usar o Spin Pound Pra poder fazer Conseguiu Pra poder fazer esse pulo mais rápido também Esse tipo de otimização É o que faz a diferença Essa otimização aí Desse Spin Pound Que não é qualquer um que vai E fica dando esse 720 adoidado Então ele conseguir fazer isso Várias vezes na mesma run É muito pesado É muito pesado É muito pesado Aí ele vai usar a Rocket Flower Vai pegar todas as notas Que você tem que pegar Senão a lua não aparece Parece difícil Mas não é tanto Essa é a única lua Embora eu não faça Speed Run de Odyssey Eu jogo jogos de luta E jogo normalmente com personagens De agarrão Que os especiais são Para 720 E posso confirmar que É difícil É puxado É complicado Bem agora ele vai usar o peixe Vai fazer aquele esquema Do rolamento que eu falei Usando o botão do cap E o botão do pulo juntos Pra poder girar E nadar mais rápido Vai pegar essa lua Vai usar o Shortcut Que tem No túnel Tem uma lua aí dentro No Shortcut também Vai pegar as moedas no caminho Não que precise das moedas Mas enfim A hitbox do peixe é grande Então Essa segunda girada Do peixe que você vai ver agora Pra tirar a lua da areia Ela é balançando o controle A primeira girada É apertando dois botões A segunda girada É como se fosse um hit Um que dá dano Nos bichos mesmo E você tem que balançar O controle pra isso Aí ele vai ter que dar Esse hit Nas três algas Então ele vai dar Na primeira Na segunda Na terceira E vai dar no meio E os bichos vão morrer E aí a lua aparece Ele agora vai pegar A última lua do mapa Fica numa caverna Logo abaixo dele Usando sempre O spin do peixe Tem que usar o spin do peixe Não deu nenhum bonk Perfeito O peixe também bonk O peixe também bate a cabeça Na parede E toma stun Vai pro Odyssey Vai pra Odyssey E fim de mapa A Runge tá bem sólida Bem tranquila Bem de boa Até como eu falei Pra vocês Antes de começar O Nikko é um cara Extremamente consistente Então não acredito Que teria muitos problemas Mesmo É dedicado Não tem o que falar Querra Tem alguma doação aí? Tem Tem muitas Escolhe aí Manda uma Eu não consigo nem 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 eu sei respirar Tem uma doação de 120 dólares De Tim Noir Dizendo Assistindo com a minha mãe Pela primeira vez Ela me apresentou A videogames Ela está Desacreditada Pela loucura Acontecendo agora Em Super Mario Odyssey Te amo mãe Tá bom Agora Pegou a do escondidinho Vai sair com cap Vai dar dois rolls Ou três Deu dois Dive Pronto Perfeito Já ativou o boss E é o mesmo boss De Wooded Vai fazer a mesma coisa Primeiro hit aí agora Joga o chapéu por baixo Vai estar do outro lado O chapéu volta pro Mario Passando pelo boss Dando hit no boss Tirando o chapéu dele Quando o Mario já está caindo Ele já cai no boss Sem o chapéu Perceba O Mario está caindo Eita Agora ele errou Só porque eu falei Mas enfim O Mario caindo Ele já cairia Na cabeça do boss Sem o boss Estando sem o chapéu Ele também Só nos dá Um Batch De fuel Em vez de três Então O preço Provavelmente Inflatado No almoço Não vale A demanda Essa sala Que ele vai fazer Agora Só tem uma lua Nela E é uma sala Que ele Ele otimizou bem Até demais Essa sala Porque ele provavelmente Vai fazer com spin jump Que ele sempre faz A não ser que ele Use uma outra estratégia Agora deu pra perceber Ele Fez isso Usou spin jump Tomou dois hits Não é muito legal Você tomar hit Embora isso tenha sido Intencional Não é muito legal Você ficar tomando hit Porque quando você Pega a lua Tem a animação De recuperar a vida Entendeu Isso é mais tempo Mas ali no caso Por questões da lava Ocupar um grande espaço Eu otimizo A sala Aí ele deu dois spin pauses Então ou seja 720 mais 720 Enfim Nossa É Hugo É doideira É doideira Ele agora vai fazer Uma lua Bem bem difícil Isso aí é bem difícil Vamos ver se ele consegue Conseguiu Ele jogou o cap Ele conseguiu virar o Mario Pra outra plataforma E balançou o controle E balançou o controle E balançou o controle Para o cap E bater na caixa certa Enquanto o Mario Não deu bom Que nada E foi direto Na plataforma Aí ele pegou A fruta errada Tem que pegar a dourada Que é a lua Joga na tigela Vai dar o pulo Né Predict aí Que lembra até As runs de Mario 64 Quando você dá Aquele pulo Com ground pound O Deza faz bastante isso Aí é padrão Isso que vocês viram ali Quando ele jogou o cap E pulou mais alto Dando uma giradinha A gente chama De rainbow jump Que é quando O Mario ele pula Quando o cap Volta pra ele No momento em que O cap volta pro Mario E tipo Encosta no Mario Se você apertar O botão do pulo O Mario vai fazer Um pulo especial Que ele atinge Uma altura maior E a animação É mais lenta Mas ele atinge Uma altura maior Então isso em alguns Momentos do jogo É bem útil Essa sala é full Controle de movimento Ele vai balançar O controle bastante Nessa sala Movimentos bem precisos Tem que jogar o Mario Pro lado e pro outro Jogar o chapéu pra cima Aí ele vai Botar o garfo Pra um lado Balançar o controle E ele esquipou O garfo de baixo Né Indo direto Pra onde estava a lua Uma sala bem rápida Mas bem delicada Por causa do controle De movimento Uma coisa que ele vai Fazer agora Galera Não agora Mas em breve Tipo 20 segundos Ele vai pegar Essa lua Em cima Dessa Sumindo Dessa parede E aí ele vai Pra um Skip Que é exclusivo Também Da 1.0 Tem até saudade Desse skip Ele vai Colocar essa fruta Do lado Da jaula Vai dominar O Hammer Bro E vai usar O Hammer Bro Pra colocar ele Entre a fruta E a jaula Eita ele errou Ok calma Vai posicionar direitinho Vai dominar o Hammer Bro Agora Ele vai colocar o Hammer Bro Entre a fruta E a jaula Vai dominar o Hammer Bro Novamente Por que? Porque a fruta Está empurrando o Hammer Bro Eita ele está tendo Problema com o Spike Ok Ele vai ter que matar Esse Spike Eu acho Não vai dar É Ele vai ter que matar O Spike Ok Ele vai colocar novamente A fruta Ela vai empurrando o Hammer Bro Entendeu Hugo? Ela vai empurrando o boneco Pra dentro da jaula E Quando ele domina o Hammer Bro Novamente O Hammer Bro Já está dentro da jaula É isso que vai acontecer agora Perfeito Esse Skip não dá pra fazer Na versão nova Porque Enfim O Hammer Bro Não entra mais na jaula Ele agora vai dominar o foguinho Vai acender uma tocha Vai pegar a lua da tocha Bem simples Ele ainda brincou dizendo Agora o Mario está presidente da jaula Não Brincadeira Não Não está Ele usou o Vault Jump agora Triplo Vai subir Vai pegar uma lua delicada Porque se ele errar esse Ground Pound Nossa Isso daí foi muito bom Isso foi muito bom Se ele erra esse Ground Pound O Mario morre Não tem volta E se morrer meu amigo Aí já viu né Ripe É 30 segundos mais Assim Fácil E aquele Pix O Pixel ali é um Pixel muito delicado Muito delicado Então ele treinou Absurdo Aquele Dive Aquele Spin Pound Aí você simplesmente Esquipa toda a parte casual Fazendo um Cap Jump E indo direto pra Multimundo Tem como fazer o downgrade da versão Então Furious Quem tem a versão digital do jogo Não consegue voltar pra 1.0 Porque sempre que você baixar o jogo Ele já vai vir na 1.2 Você tem que ter a mídia física E resetar o seu Switch E aí você consegue A mídia física é 1.0 Você tem que ter a mídia física 1.0 E resetar o seu Switch Pra poder jogar E não atualizar Obviamente Pra poder jogar Nessa versão que ele tá jogando Então quem tem a versão digital Infelizmente já Só joga 1.2 Ele agora vai ser Gebeitado de novo A gente não vai pro mapa O Bowser Kingdom O Bowser vai parar mais uma vez A Odyssey no meio do caminho Só que vai parar com agora Um companheiro Vamos dizer assim Um companheiro bem Um pouco mais agressivo Um pouco mais Um pouco maior até Em tamanho Vamos dizer assim também Mas é uma luta bem fácil Bem fácil Bem fácil Mas que Se todo speedrunner de Odyssey Pudesse Tiraria da run Porque é bem Resident Leaper Pra quem faz a run Acho tão bonita essa luta Não, no casual Eu adorei, cara Eu achei genial Achei muito legal Muito legal Esse dragão é muito bem feito É bem bonito Mas a luta é bem simples E tem bastante animação Você vê Ele pode ficar pulando Pro lado pro outro Esperando, esperando Esperando, esperando O que ele tem que fazer aí É o seguinte Ele vai pular já No dragão Provavelmente já tomando dano É perfeito Tomou o dano Porque é mais rápido Você já ficar em cima dele Mesmo tomando dano Do que você esperar O dragão esfriar Vamos dizer assim Pra subir nele Então é mais rápido Você fazer isso Ah, mas o dano Que você tá levando Tem a animação De recuperar vida depois Não, não vai ter Ele vai pegar Multimundo, o boss E não vai ter Essa animação De recuperação de vida Então, enfim Ele só tem a ganhar Fazendo esse tipo de estratégia Ele vai fazer novamente Então eu ficava nervoso à toa Quando eu vi Você tomando dano nesse boss Não tem problema Tomar dano nesse boss É 100% intencional A não ser que ele suba no boss Com 2 de vida Fique com 1 E demore bastante lá, né Ou suba muito rápido Pra tomar 2 hits Aí é Monca S Mas enquanto ele não subir Com 2 de vida Subir com 3 Ele tá super safe É, cada subida no boss Existem mais pinos Pra ele tirar Essa é a última subida Ele já dá o Ground Pound Engraçado que Eu não vejo ninguém Dar o Spin Pound O pessoal ainda Dá esse predict Do Ground Pound Ainda parece ser A estratégia mais Otimizada Não cheguei a testar ainda Com o Spin Pound Pra ver se ganha ali Um segundo ou outro Também E pronto Ele já volta pra Odyssey E acabou o mapa Esse mapa é bem curtinho Degradável, ambientalmente Friendly E gluten-free Não a mencionar Eles podem ser encontrados Aparentemente em todo lugar Do bottom do oceano To the surface of the moon Para o moderno Traveller Power Moons Are hands down The fuel of choice Até eu tô pegando um tempinho pra respirar Vamos atingir Vamos atingir os 2 milhões Olha, o pessoal do Odyssey Fazer novamente Fazer novamente Geralmente é assim A chance de surgir algo novo Conseguiu Quebrando quebrando e podendo pegar a última mini moon E aí mais uma lua de animação Mais um tempinho pra ele respirar Também Agora é a hora A galera do chat Já deu a caos Ele agora tá indo em direção Aos bosses Ele vai enfrentar primeiro A Putz, eu esqueci o nome dela Mas é a coelha É a única coelhinha Dos 4 bosses Ele tem que esperar ela jogar a bomba Vai pular pra direita Dá o cap no momento em que ela joga a bomba Pra já rebater instantaneamente na cabeça dela a bomba Tem que dar um hit agora na bomba Ele vai fazer o mesmo processo novamente Espera ela jogar a bomba Vai pular pra direita Devolve na cara dela Bate na cabeça E agora vai ter Eu acredito que ele vai fazer Que ele vai dar um dive na frente dela ou não? Não, ele não vai Ele só se distanciou Existe uma mecânica Que Deu certo também Existe uma mecânica Que você pode fazer uma trick Nesse boss Que se você colar nele Der um dive pra trás Ela joga a bola A bomba instantaneamente Na terceira fase No terceiro ciclo Ele agora vai enfrentar o boss dos chapéus O dos chapéus O primeiro boss lá do jogo Com um pouquinho mais de chapéus É, um pouquinho mais Ele dá um pulo Já prevendo Já dando o predict No timing No timing Porque se o boss Começa a girar ali Se você errar esse primeiro pulo Cara, são 10 segundos E você é atrás do boss certo Porque ele vai se misturando Então você tem que acertar esse predict Ele acertou as duas vezes Então a luta foi perfeita As duas lutas foram perfeitas Mais uma lua de animação É, o pessoal do chat está falando Vicente É porque eu brinco Que tem um amigo meu Que parece com esse boss verde aí E aí eu chamo esse boss Vicente Por isso que eu até buguei na hora de falar o nome do boss Ele sai no spin pound Padrão Eu pensei que era pelas casinhas Também Ele vai usar esse triplo Vai pegar uma lua das caixas aí Por baixo Sim, foi perfeito Vai fazer o rolamento no cano Que é pra entrar exatamente Com a animação menor Vamos ver se ele vai conseguir usar o rainbow Não conseguiu Acabou errando ali Mas não tomou bom Que está ótimo Vai dominar o periquito agora Quando você domina o periquito Com o cap vindo de cima É... Ele não... Você não precisa jogar o cap duas vezes Você joga o cap apenas uma vez Que foi o que aconteceu ali agora Ele vai usar o periquito para subir A habilidade do periquito é exatamente Colar o bico na parede Esse pulo alto que o periquito dá É com motion Ele tem que balançar o controle E agora ele vai pro boys Que mata o runner de todos Né? Que se você errar Você perde muito tempo A ideia desse boys é Ele tem que matar todos os coelhos Sem cair do boys Vamos lá Ele vai começar pelo pateta Que é na direita Até aí está tudo certo Ele está conseguindo subir de boa Ele agora vai sniper Ele vai direto pro Vicente Né? Vamos chamar de Vicente logo Isso é uma estratégia nova Indo direto pro Vicente Deu spin pound É tão rápido que Às vezes você nem entende O que aconteceu ali Mas ele deu spin pound Já no predict Do Vicente indo pra esquerda Quem assiste as minhas mães Sabe que eu acerto Vicente de outra forma Esperando ele Girar, né? É, vai ser como o que quiser agora Eu acho É, então Esse daí é o terceiro Isso aí até agora Não mudou a estratégia Essa é a estratégia mesmo E ele vai agora Dar o ritmo na última coelha A luta foi perfeita Ele não caiu É, então, não mudou a estratégia mesmo Isso é uma apresentação de speedruns Isso não é um campeonato É um evento onde as pessoas apresentam speedruns pro mundo inteiro Arrecadando dinheiro Sim, se o pessoal colocar Exclamação SGDQ Tem uma descrição aí O pessoal pode Digitar no chat aí Bem, esse mapa ele sobreviveu Então foi de boa Ainda dá pra dar ruim na run Então Vamos manter o foco aí Torcer pra que ele consiga Manter o ritmo Porque o ritmo tá sendo muito bom Eu chutei o quê? Foi um e quatro e cinco Um e quatro alto Um e cinco baixo, né? Foi por aí O recorde é Uma hora, dois minutos e quinze segundos Eu acho que tá pro um e cinco mesmo Eu acho que tá Pelos erros que ele teve ali Durante os detalhes Principalmente aquele do Spike lá Deve tá mais pro um e cinco Mas vamos ver De repente Ele consegue um e quatro ainda Se duvidar até um e três, né? Dependendo ainda Dessa lua Se ele chegar com uma estratégia nova Ele agora tá indo pro último mapa, gente Que é o Bowser resolveu fazer o casamento dele com a Peach na lua E aí você vai coletando as luas ao longo do caminho Pra bufar a Odyssey Pra ela conseguir sair do planeta e ir em direção à lua E é agora que você já pegou Todas aquelas luas pra bufar a Odyssey E você vai na lua acabar com o casamento do Bowser com a Peach A gravidade é reduzida nesse mapa Então ele não sai com o Spin Pound Porque ele teria que pular pra usar o Spin Pound E quando você pula Você não vai fazer animação como você faria nos outros mapas Então ele sai rolando normalmente É mais rápido por causa disso Aí basicamente ele vai rolando normalmente E aí o que acontece Ele vai pegar uma Rocket Flower No momento em que o Cap voltar pra ele Ele vai jogar o Cap de novo Porque isso faz com que o Cap vá mais distante E pegue a outra Se ele não jogar o Cap No momento em que o Cap volta pra ele Ele não consegue pegar a segunda Rocket Flower Ele vai fazer o skip da Dungeon Da última Dungeon da lua Que é pular no meio desse L Pra poder fazer seu All Jump Se você não acertar o primeiro pixel Você não acerta o segundo O Mario não vai dar o All Jump na segunda parede Se ele errar o primeiro pixel Ele conseguiu de primeira Essa é uma das coisas que poderia dar ruim nesse mapa Ainda tem mais uma Ele vai ter a luta com Bowser agora E a luta com Bowser é mais ou menos aquilo que a gente já teve mais cedo Ele vai dominar o chapéu perto do Bowser Jogando o Cap No momento em que o Bowser joga o chapéu dele Não deixando assim o Bowser pular Porque se o Bowser pular dá ruim Então ele tem que dominar o chapéu O Bowser ele tá numa plataforma Se vocês perceberem tem uma subidinha Ele tem que estar nessa subida Quando ele dominar o chapéu Se ele estiver abaixo dessa subida O Bowser pula Então ele tem que estar nessa subida pra cima Que se não é o Bowser pula e dá ruim Vamos ver Backflip Ele errou o cap Mas aí tudo bem O Bowser dá um pulo só Mas é uma perda de tempo Acontece mesmo Olha lá Ele tem que estar na subida Ele consegue enfrentar o Bowser Sem o Bowser pular O ruim dessa luta Em relação a primeira É que tem essa animação do fogo Que é bem lenta Demora bastante Aí lembra o dragão Que você fica pulando pro lado Só esperando Nesse terceiro Ele tomou dano intencionalmente Pra ele poder fazer isso Que ele vai fazer agora Que é o backflip com o hit Ele já tem que cortar a cutscene agora Na hora que ele jogar o Bowser Pelos ares aí Ele já tem que cortar a cutscene Tem que ficar ligado pra isso Vocês vão ver que ele vai cortar bem rápido Pra já ter mais uma cutscene e cortar Agora ele tem que ficar Spamando o botão do pulo Porque o Mario tá deitado Pronto, já spamou O Mario já subiu Ele vai dominar o Bowser agora Agora é a última parte do jogo Inclusive Ele deu um pulo duplo E um hit Que é pra o Bowser Conseguir pular naquela Naquele Na pedra, né Que senão ele não conseguiria Se ele não desse o hit Isso que ele tá fazendo Jogando Fireball Ele tem que balançar O controle pra isso E o Bowser Ele meio que É empurrado um pouquinho Pra frente E acelerando o processo Ele vai fazer a mesma coisa Vai dar o pulo triplo Fireball Vai já dar o pré-hit Quebrou a ponte E agora vai vir o skip do 2D Aí que a Run pode morrer É, o skip do 2D Consiste no seguinte Ele não ir pelo lado direito Que vocês vão ver daqui a pouco E ir pelo lado esquerdo Por cima Agora Ele conseguiu É, ele conseguiu O que acontece aí é o seguinte O que pode dar errado ali Ele pode bater a cabeça No teto E cair num buraco E isso daí Faz com que ele volte Pra parte inicial Da onde ele domina o Bowser E aí, meu amigo Um minuto No mínimo Que você perde ali Então, onde poderia ter dado errado Já não deu E a Run agora Super 6 Super tranquila Agora ele só vai ter que Quebrar 4 pilares Esses pilares vão atingir Um cubo Esse cubo gigantesco No meio E aí vai ser a parte final do jogo A Nintendo resolveu botar uma música Que é mais na vibe do Sonic, né Do que do próprio Mario Nesse último mapa Ah, música animadinha Sim, é uma música bem animada E aí basicamente ele vai snipando Pilar por pilar Ele já snipou o primeiro no início Tá snipando o último Vai quebrar agora a pedra Vai quebrar o cubo Vai aparecer o Zip No momento em que Ele sair do Zip É o momento em que ele bate o tempo Sim Ele tem que balançar o controle Vai fazer o negócio Às vezes nem balançar o controle Pra sair do Zip não precisa E pronto Foi tempo E aí, senhor 1 e 4, ó 1, 3, 5, 8 Ó Subiu em 4 Mesmo com os errinhos Ele conseguiu fazer um tempo muito bom Bem sólido Bem sólido, bem sólido Tá de parabéns Bem sólido Então, GG Ele tá falando que é um tempo de um top 20 Deixa eu ver aqui na leaderboard O recorde é 1 hora, 2 minutos e 15 minutos Na leaderboard Ele estaria em 11º lugar Tempo muito bom Tempo muito bom Ele tá chamando o pessoal pra, né Se juntar a comunidade Se juntar a comunidade Entrar no Discord Participar Mandando um salve pro pessoal Ele é um cara bem gente fina Bem dedicado E é um cara que não largou o jogo desde que lançou, cara Ele não largou o jogo desde que lançou Tá 100% treinando Todo dia Todo dia Praticamente ele tá live na Twitch Fazendo as runs, né Tentando grindar aqueles 5 segundos a menos Aqueles 10 segundos a menos E brigando lá com Belda Pelo recorde mundial Que legal, que legal O Bayleaf agora tá explicando Falando que tem várias outras categorias Além da N%, né E isso é bom falar Porque existem categorias legais Mesmo no Odyssey É, ele agora tá falando de Darker Side Que é a run que ele é recordista Que é a categoria de 503 luas Você tem que pegar 503 luas Durante o jogo inteiro Nessa run de N% Você pega 124 luas Então a diferença é bem bruta Do número de luas E do que você tem que fazer no jogo As rotas também, etc Então assim, é uma coisa bem legal É uma run bem legal de se assistir A Darker Side também Que envolve muito mais do jogo E você consegue Apreciar mais, né Sobre um jogo bem feito como esse Um grande shoutout A Sennacro por nos dar um ótimo run Absoluto, mano Shoutouts A você, mano Um jogo de RTA muito alta Não reset Muito impressionante Muito bom Um grande shoutout Um grande shoutout A Small Ants Tinha uma série de vídeos fantásticos Tutorial de YouTube Se inscreva no canal Se quiser ficar bem E ter todo o movimento Estou falando de uma série de tutoriais Então É bem completo Eu até tentei olhar lá Os tutoriais Foi como eu tive uma noção De como funcionar o run E ia ser muito completo mesmo Se alguém um dia quiser se aventurar No Odyssey É muito boa E é trampo, hein, gente Quem quiser correr o Odyssey Tem que vir preparado Porque é trampo mesmo, cara E é isso Esse foi o Super Mario Odyssey, galera Muito obrigado Essa é a minha última run